Muito boa noite pra você amigo de todo o Brasil, aqui quem fala é Luciano do Vale, todo lado do Neto pra fazer a transmissão do jogo da seleção brasileira e o Neto vai falar porque a Marta tá em campo hoje, hein Neto? Qual que é a sua expectativa pro jogo da seleção feminina do Brasil? Bom, o Brasil com a Marta tá ganhando muito, né? Vai dar um destaque, ele destaca bem, faz gol. Eu acho que vai, vai somente ter goleado de 5 a 0. Pois é, expectativa grande do Neto, esperando uma grande goleada das meninas do Brasil e é claro que você vai torcer na bande. Também comigo, repórter Fernando Fernandes, pra poder fazer o trabalho de reportagem no gramado do Mané Garrincha, Fernando Fernandes. Como que tá o Brasil? Parece que tivemos um problema de áudio ali com o microfone do Fernando, mas daqui a pouco ele volta pra falar aqui ao vivo na Bandeirantes. Aliás... Eu voltei, eu voltei. Ah, voltou, voltou o Fernando Fernandes. Eu tava no banheiro ali, espera. Então, vamos aguardar aí, né? As meninas aí, pra gente dar uma olhada nos decotes, né? Aí tudo bem. Continua aí, Galvão. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e na volta você vai curtir o Brasil na Bandeirantes, o canal do esporte. Muito boa noite pra você, amigo de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano do Vale.